Eu acho que inovação, tem que separar inovação de invenção. E uma dificuldade que eu tenho encontrado muito, principalmente em academia, nas universidades públicas, a academia, em sua grande parte, está muito preocupada com coisas meio etéreas, e não se aproximar da indústria. Vamos fazer uma parceria com ele, isso vai contaminar a minha pesquisa. Ainda existe esse pensamento, infelizmente. Então, inovar significa até você usar tecnologias existentes, mas para fazer uma coisa diferente. Tem um exemplo clássico de uma ONG na África que resolveu um problema com tecnologias existentes. Por exemplo, na África subsaariana, acho que no Maris, se não me engano, eles descobriram que precisavam, uma das saídas para diminuir a propagação e a disseminação da AIDS era a informação. Então, um programa de rádio e informativos para mostrar à população como se prevenir. E alguém pensou, poxa, mas não tem energia elétrica nas aldeias. Eles fizeram um rádio de corda. O cara pega o mecanismo de corda, gera energia e ouve o programa. Então, rádio antigo e corda mais antigo ainda, no tempo de 2014. Mas criou um processo diferenciado. Então, acho que vai ser difícil a gente investir em muita tecnologia para fazer um supercomputador diferente. Não é esse o papel, a gente não tem capital para isso. Mas nós podemos usar os computadores existentes e fazer coisas inteiramente inovadoras. Então, inovação não é fazer uma tecnologia nova, mas usar tecnologias de forma maior. A gente pode usar as tecnologias existentes para mudar o trânsito com coisas simples, usando tecnologias, semáculos inteligentes, com uma série de coisas. Podemos usar os tablets, a computação em nube como uma alavancadora. Minha parreira de entrada diminui muito se eu não tiver que comprar servidores. Eu tenho uma grande ideia e quero lançar essa grande ideia. E por que eu não posso lançar essa grande ideia? Não, eu preciso de pouco de investimento, às vezes 50 mil reais, 100 mil reais, eu consigo colocar a ideia. Eu não tenho que comprar servidores, eu não tenho que contratar um administrador de sistema, eu vou lá e começo a usar pouquinho e à medida que a minha receita vai aumentando, eu vou pagando, quer dizer, é isso. Esse tipo de incentivo é perfeitamente factível de acontecer. E isso torna o Brasil inovador. E não ficar com uma expectativa de inovação discutível, mas inovações incrementais do dia a dia. E ter inovação como uma consequência, não como um objetivo. Acho que a gente discutiu muito o fomento aqui do governo ter esses três papéis. Um dos papéis é fomento ao uso de tecnologia. E, por consequência, acho que naturalmente as inovações vão acontecer. Um dos pontos que eu vejo é que a academia é muito focada para a pesquisa de base e não para a pesquisa aplicada. Então, mesmo quando a indústria tenta se aproximar da academia para desenvolver projetos, para desenvolver alguma coisa comercial, há uma dificuldade muito grande, porque aquilo não gera paper, não gera uma qualificação, sei lá, para os órgãos de fomento de pesquisa. E, quando você vai lá para fora, é o oposto. Normalmente, você tem de pesquisas conjuntas, em que a indústria paga uma parte, o governo paga uma parte, que é um pouco essa questão da subvenção, mas que aquilo, no final, gera um resultado que comercialmente vai fazer sentido e que para o país vai fazer sentido. Então, você vai poder ter aquilo como plataforma comercial para vender e, eventualmente, para exportar. Então, acho que no lado da inovação, a indústria tenta trabalhar na inovação, mas um casamento entre academia e indústria seria muito mais rico. A cada R$1 da academia, R$1 da indústria, você consegue dobrar o investimento em pesquisa. Até no sentido de melhores práticas e apoio ao crescimento dessas empresas. Por exemplo, você pega a exportação de serviços de empresas de IT. Eu estive morando fora nos últimos anos e trabalhei muito com empresas globais em países como Índia, China, etc. Na hora que você pega a questão de profissionais desses países, comparado aos profissionais do Brasil, muitas dessas grandes empresas falam que prefere trabalhar com profissional brasileiro. Muitas vezes, não pelo sentido de planejamento, mas pelo sentido de execução e como resolvedor de problemas. Agora, no país, você não tem um incentivo a você inovar, do tipo, vamos colocar o Brasil como um centro exportador de serviços. Você tem iniciativas aí da Apex, da Brascom, que eu valorizo demais, mas se tivesse um suporte mais forte do governo, isso aceleraria muito. Você pega operações, por exemplo, de service desk. Poxa, aqui no Brasil, a gente consegue atender operações de service desk falando em vários idiomas. O país é multicultural. O próprio fuso é bom para diversas regiões da Europa. A questão do próprio fuso, até para você fazer transbordo. Você pega grandes empresas e empresas globais que colocaram o centro de desenvolvimento no Brasil. Agora, não há um sentido inverso, um incentivo por parte do governo de, poxa, vamos transformar o Brasil como uma excelência em exportação de serviços. Isso, para mim, também é inovação. Isso também é inovação. Então, acho que faltam iniciativas como essa. Às vezes, elas ficam muito isoladas. A empresa faz aquilo sozinha ainda, não? Não, o exemplo, Israel, ele definiu como estratégia de exportação do software em cima de tecnologia de segurança. Questões, não é? Que eles têm isso no seu dia a dia. E estão fazendo sucesso. E estão fazendo sucesso. Aqui no Brasil, inclusive. Exatamente. Então, cara, olha, a estratégia vai ser inovação e segurança. E segurança em todos os aspectos. Desde militar até a questão de movimentação de público, saindo do estádio. E telecom também, né? Tem várias empresas. Inclusive, a minha é uma empresa de software de telecomunicações, né? Com origem em Israel, mas é uma empresa americana agora, combinada. Foca-se em algumas. Foca-se. Vamos trabalhar nisso. Nós queremos ser... Agora, pega o seguinte. Mesmo sem incentivo, muitas multinacionais, muitas nacionais já investem. Agora, se tivesse um investimento, isso poderia multiplicar. Nós estamos criando um centro novo com mais de 250 pessoas. Mas, se tivesse um incentivo, de repente, podia ser 500, 200, 200, 600, a IDM podia, de repente, aumentar e transformar num polo inclusivo maior. Claro. E o dinheiro também... O Grupo Algar poderia fazer um investimento maior se tivesse, né? Não é uma ideia de que o Guilherme estudou. Exatamente. Não é verdade. É usar a verba que já tem fácil. Pegou dinheiro que já está ali para guardar. E mais do que tudo, o ambiente está muito fértil. Você tem a penetração do celular batendo aí níveis bastante altos. Você tem... Então, você pode inovar na área de transporte, educação, saúde. Existe uma questão das redes sociais, né? O brasileiro adotou muito as redes sociais, se expõe muito. Tem muita informação na mídia. O Grupo Algar, ele é taxado de toda maneira, tem Fistel, Fust, Funtel, tem um monte de... Mais um dos estados aí, né? E o retorno disso para a inovação nessa área. É, então, eu acho que tem esses orçamentos. Independente do orçamento que eles tenham, o ambiente está propício, né? Para o governo melhorar a imagem, inclusive. Acho que esse é o objetivo também dos políticos, né? Que tem uma imagem melhor junto à população para ter votos. E acho que nunca o ambiente foi tão propício como esse. Para ele, inclusive, arriscar e pegar, fazer investimentos para melhorar a qualidade do serviço público. Eu queria, assim, agradecer... Mas eu acho que nem é risco. É uma questão de orientar a verba existente, não é nem risco. Mas é tornar algo mais produtivo. É, então, o dinheiro está lá, o ambiente está propício, é ter essa visão e realmente executar, né? E fazer alguma coisa frágil, então, somar em alguma coisa... Coordenar e dividir os papéis.